Quando uma festa em agosto 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 Esse lindo mês de agosto Que jamais descanserei De ver um rapaz dançar As canções que eu cantei As canções que eu cantava Stacia a rapaz vibrar Olha o seu meu corpo Põe a sobrar do olhar E a mão da espontoura não passam para trás A mão outro estava precos para alguém cavar E a mão da espontoura não passam para trás A mão outra está precos para alguém cavar E a mão da espontoura não passam para trás Não é o que está frito, está bom que eu vá É que é o que está frito, está bom que eu vá É que é o que está frito, está bom que eu vá É que é o que está frito, está bom que eu vá